Faz tanto tempo que eu tô sem ninguém Que o meu corpo está carente de amor Você me aparece do nada E no meu peito faz revolução Feito um brinquedo eu fico em tuas mãos Pois só teu colo, teu carinho me faz bem Eu não sou de ficar Eu sou de me entregar De corpo e alma pra valer Se você quer brincar No amor pra mim não dá Tô fora de você Eu não sou Eu não sou de ficar Eu sou de me entregar De corpo e alma pra valer Pra valer, pra valer Se você quer brincar No amor pra mim não dá Tô fora de você Eu tô querendo um caso sério Eu tô querendo um compromisso Eu tô querendo ficar numa boa Depois de tudo que aconteceu comigo nessa vida Eu não me entrego pra qualquer pessoa Tô querendo um caso sério Tô querendo um compromisso Tô querendo ficar numa boa Depois de tudo que aconteceu comigo nessa vida Eu não me entrego pra qualquer pessoa Faz tanto tempo Que eu tô sem ninguém Que o meu corpo está carente de amor De amor Você me aparece do nada E no meu peito faz revolução Feito um brinquedo eu vivo em tuas mãos Pois só teu colo, teu carinho Me faz bem Eu não sou de ficar Não sou de me entregar De corpo e alma pra valer Pra valer, pra valer Se você quer brincar No amor pra mim não dá Tô fora de você Eu não sou Eu não sou Eu não sou De ficar Não sou De ficar De me entregar De corpo e alma pra valer Pra valer, pra valer Se você Quer brincar No amor pra mim não dá Tô fora de você Eu tô querendo um caso sério Eu tô querendo um compromisso Eu tô querendo ficar numa boa Depois de tudo que aconteceu comigo nessa vida Nessa vida eu não me entrego pra qualquer pessoa Eu tô querendo pra você, eu tô querendo compromisso Eu tô querendo ficar numa boa Depois de tudo que aconteceu comigo nessa vida Eu não me entrego pra qualquer pessoa Eu tô querendo compromisso Eu tô querendo ficar numa boa Depois de tudo que aconteceu comigo nessa vida Eu não me entrego pra qualquer pessoa Eu tô querendo compromisso Queremos ficar numa boa Depois de tudo que aconteceu comigo Nessa vida eu não me entrego pra qualquer pessoa